A gente sai agora do Baixo São Francisco e vai lá para a região centro-sul do estado, para a cidade de Tobias Barreto, no fato que ocorreu no mês de julho, sobre um garoto de 14 anos, autista, foi preso um homem. A polícia concluiu, na verdade, um inquérito depois da investigação. O rapaz, o primeiro rapaz já foi preso, suspeito desse abuso, desse estupro contra essa criança, esse garoto de 14 anos, autista, e a polícia começou a investigação, porque mais dois, duas outras pessoas, estavam envolvidas no caso. Segundo a polícia, as outras duas pessoas filmaram, isso mesmo, filmaram o abuso sexual contra esse garoto. Primeiro foi preso um, a polícia continua as investigações, chegou a um segundo, e o terceiro foi preso, está foragido. O delegado também, pelo telefone, por se tratar de Tobias Barreto, região centro-sul do estado, falou com a nossa reportagem pelo telefone, vai saber agora sobre a conclusão do inquérito, a prisão dos dois e o terceiro que está foragido. Nós chegamos à conclusão do inquérito policial que aporou o estupro do adolescente, concluímos que realmente o estupro não foi consensual, por todas as circunstâncias que foram mostradas nos três vídeos que os próprios estupradores fizeram, e, ao final, pedimos a prisão de um deles, pedimos a prisão preventiva de um deles, o que já estava preso. O Ministério Público entendeu por bem que essa prisão preventiva deveria se estender aos demais que estavam soltos, que é o Ricardo e o Teu. Então, foram os pedidos mandados de prisão na sexta-feira dos três envolvidos, o Totoca, Teu e o Ricardo. Nós conseguimos cumprir a prisão do Teu, na segunda-feira, e constatamos que o Ricardo fugiu da cidade. Então, hoje, o Ricardo se encontra na condição de foragido. O Totoca já estava preso, então nós fazemos cumprimento da própria cela de Tobias Barreto do mandado de prisão preventiva. Então, hoje se encontram presos o Teu e o Totoca, e o Ricardo se encontra foragido. Se você tiver qualquer informação sobre o terceiro que está foragido, depois das investigações da polícia, você liga agora para o Disque Denúncia 181. Ajude a aprender mais um caso de violência sexual. E mais, por cima, deste garoto de 14 anos. Todo mundo, ah, mas ele tem 14 anos, foi consensual. A polícia conseguiu investigar que não foi consensual e o garoto tem autismo. E a pessoa, imundo nós estamos. Ajude a polícia. 181, caso você tenha informação do Ricardo, aí você liga e contribui aí, solucionando mais esse caso de segurança pública aqui no nosso estado, mais esse caso de violência sexual contra crianças e adolescentes.